Música E olá malta Eu hoje estou-vos trazendo este vídeo pois Será assim que irá ser feita a renderização dos vídeos que passarem pelo canal Malta isto é muito simples O Sony Vegas para mim é um dos programas mais fáceis de trabalhar Eu hoje vou-vos estar a ensinar como É que eu costumo, eu costumo não Eu não costumava fazer assim agora mais Digamos assim a fazer a renderização dos vídeos Mas Todos os vídeos a partir de agora no canal vão-me passar a ser assim Em Full HD É 60 fps 60 frames por segundo É isso malta espero que gostem E vamos lá Começar Uma video aula Então Em primeiro lugar nós vamos colocar exatamente Isto assim Em primeiro Em primeiro Isto tem que ficar sempre assim em primeiro modo Vocês tem que ir a propriedades Meter só a última opção Clicar em OK Tudo o que seja vídeo e malta façam sempre Sempre isto Porque irá vos ajudar bastante Porque irá vos ajudar bastante Não vai demorar tanto tempo Para renderizar Agora vou-vos ensinar Como colocar Exatamente Como vocês podem ver Para colocar a imagem mais pequena No fundo Logo Exato Não vai ficar Exato Parece que assim irá ficar Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu por acaso já tenho um cheiro Guardado com isto tudo a ser mais ou menos Já feito Só preciso mesmo depois pôr o vídeo E fazer mais umas coisinhas Vamos ver aqui OK tá Confirmar Confirmem sempre malta duas ou três vezes Antes de renderizarem o vídeo Se aquilo está direito Agora vamos passar para uma parte Que é a edição de imagem Vamos mudar mais cor Aconselho-vos a escolherem exatamente estes três Que eu vos vou Colocar É este Clicam ali em adicionar Este também Aqui é a dd E este Aqui Aqui é a dd Abrem Ele vai-vos abrir isto Vocês que reparem O tom de cor como irá ficar Só mexendo ali e metendo de 800 1800 Portanto Vocês estão a ver a cor original E vejam agora Aqui Isto Vocês É para esclarecer a imagem Ou escorcer Eu costumo deixar assim mais claro Isto aqui vocês matem sempre a 120 Malta Sempre 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 120 E Como podem ver A qualidade de imagem Ficou Isto malta Vamos lá Ok Isto é para gravar a 60 fps malta Sim Aqui Ok A ver se dá para me meter o meu nome Não Pois Isto porquê Isto porquê Isto porquê Eu já tenho a fechar guardado Ok Pois malta tem a parte também aqui De renderização Que eu também já tenho que fazer Perfeito Mas vou abrir aqui Eu já tenho feito Para vos mostrar Isto aqui Aqui é o vídeo Exatamente Vocês metem-se aqui no máximo Este A 1.0 Ali a cena dos frames A 59.900 Qualquer coisa Dá um ok Porque eu mexei ali Ele mudou Eu gosto de fazer sempre assim A 1.0 Acho eu Acho que foi Vamos verificar aqui só uma coisa primeiro Exatamente Vamos alterar a intervalo Vamos alterar uma altura aí Vamos fazer igual ao vídeo Em si Como é óbvio Eu neste tutorial Não vou fazer isto Pois No Sony Vegas Não Isto é mais tipo Para o pessoal Que faz gaming Grava gaming Mais precisamente Mais precisamente Vamos puxar assim Para cima Este 120 Acho que está tudo Deixa eu ver aqui Acho que sim Acho que foi muito mais bonito Assim como está Como podem ver a imagem Não tem nada a ver com o Cristal É pois malta é só por aí renderizar E é isso malta espero que tenham gostado do tutorial Espero que tenham podido ajudarem-me alguns Youtubers Porque eu tudo o que eu sei é compartilho malta Eu nunca aguardo só para mim Tá ok Ok malta É isso Fiquem bem Não se esqueçam de passar pelo canal Porque a partir do dia 19 E dará estar a ser sorteado todos os dias no jogo Fui